Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 18º episódio do Mega Man Star Force Leo, aqui para a Elite Clássicos. Meu nome é Yann Glendor, no episódio de hoje. Nós vamos comprar HP Memory, essa parte é muito importante, essa parte é a mais importante da minha ganância por mais poder. E eu vou começar mais ou menos a DG do Gemini Spark, que eu não chego a terminar. Tô falando nesses termos porque assim, eu já joguei dois episódios fora que eu achei que não ficaram bons, um por causa do assunto, o outro por causa da questão de que ficou desconexo, a forma como eu apresentei os assuntos, mesmo que estivesse, claro, o suficiente na minha cabeça. Mas eu acho que temos um assunto legal desta vez, vai ser divertido, pelo menos eu espero que seja. O assunto dessa vez vai ser histórias de amor tão ruins quanto o Crepúsculo. Porque nós vamos falar de Crepúsculo. Foi mal, gente, não tem muito como evitar. Tudo isso começou basicamente porque essa semana eu vi um short, tipo um meme, assim, não tem muitas ferramentas de mídia social, mas eventualmente eu vou para alguns sites que, tipo, de amor, só para passar um tempo, etc e tal, eu vi um videozinho de que em 2015, a autora de Crepúsculo, a Stephanie Meyer, ela fez um livro chamado Life and Death. Além de Life and Death ser uma habilidade Fire Emblem Heroes que te dá ataque speed e a troco de death e restes, esse Life and Death, o título completo é Life and Death Twilight Reimagined, ou seja, Crepúsculo Reimaginado. Como ela reimaginou o Crepúsculo? Da maneira mais simples... Não simples, mas simplista possível. Da seguinte maneira, ela reescreveu o Crepúsculo, só que com todos os sexos e gêneros invertidos. Ou seja, para quem nunca leu Crepúsculo, porque sim, eu já li Crepúsculo nessa vida. Pois é, né? O trabalho de um escritor é ler tantos livros ruins quanto livros bons. E no caso... Eu vou começar com essa carta aqui primeiro, vai ser melhor. E no caso, Crepúsculo é meio que um... Must read para qualquer um que queira ser escritor para você ver o que não fazer. Ah, por quê, né? Você tá falando isso num sentido de que... Uau, tem o The Blood Elite. É... Tipo, foi um livro maior famoso, em teoria fez maior sucesso, etc e tals. Mas, cara, se existe um meme bastante pertinente, que é... É uma história de amor melhor que Crepúsculo. Tipo, se existe essa frase e existe essa imagem... Mesmo para quem nunca leu Crepúsculo, você fica... Porra, ou as pessoas estão zoando muito forte... Ou... Esse estereótipo não veio do nada. Esse estereótipo não veio do nada. Vamos lá, vamos recapitular Crepúsculo, pelo que eu lembro. Que faz muitos e muitos anos que eu li. Mas eu li. Faz mais de uma década isso. Mas a história é resumidamente o seguinte. Existe uma mina chamada Beatriz, Bela. Se eu não me engano, o nome dela é só Bela, mas... Tipo, aqui no Brasil seria Beatriz. Então, foda-se. Se a gente for traduzir para o BR, vai dar quase a mesma merda. E ela mora numa cidadezinha rural dos Estados Unidos. Foi se mudar lá para morar com o pai, etc e tal. Se eu não me engano, saiu da cidade. E a Bela é uma qualquer. Tá. Como assim uma qualquer? Ela não tem nada demais, nada de especial. Ela é até uma sonsa, no sentido de ingênua. Não sonsa no sentido de dissimulada. Ela é batata demais para ser dissimulada. Saca? E aí tem todo aquele lance de comédia romântica norte-americana. De... Ai, não, eu sou feio. Ai, ninguém presta atenção em mim. Ai, eu sou uma perdedora. Ai, não sei o que. Blá, blá, blá. Aqui, dada a cultura norte-americana, é muito simples de entender o motivo. Imaginem o seguinte. Pense que numa sociedade em que você é bombardeado com o sucesso e você deve sofrer com o sucesso, não pelo sucesso, né? Uma coisa bem... Aquele rapper que eu esqueci o nome, DJ Khaled, alguma coisa assim, se eu não me engano. Tipo, Suffering from Success. Que é ele, assim, no álbum, tipo, fazendo uma pose de... Oh, meu Deus, como minha vida é difícil. Saca? Numa sociedade em que você precisa estar nesse nível para ser minimamente respeitado pela sociedade, ser um qualquer é um crime. Pior ainda, se você é um qualquer e você está satisfeito com isso, você é o pior dos criminosos possíveis. Não que a Bela esteja satisfeita com isso. Ela quer se integrar na sociedade dela o máximo possível, porque, de novo, ela é uma qualquer. Ela não tem absolutamente nada de especial. Mas ela se vê como aquelas meninas que, tipo, eu sou diferente das outras garotas. Porque, no fundo, ela é a média, mas ela quer ser diferente. E aí, nessa escola rural, ela encontra um moleque, né? A princípio, todo mundo acha que é um moleque. Que ele é o cara da família mais rica, o playboyzinho, não sei o quê. Todas as meninas amam ele, blá, 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 blá. Típico caso de comédia romântica norte-americana. Ah, e detalhe, a Bela, voltando um pouquinho para a Bela, antes de eu começar a falar mais sobre o Edward. É triste falar sobre essas coisas, é por isso que eu estou me alongando e demorando. Pensa assim, ela, numa questão superficial, numa questão física, corporal, ela é uma 7, 8 de 10, saca? Ela é só uma qualquer mesmo, ela é a média. Ela é uma média razoavelmente alta. Talvez 6 de 10, mas sabe aquela clássica comédia romântica, de que tipo, meu Deus, essa mina é uma 3 de 10, mas ela tirou o óculos, mudou o cabelo e colocou um batom, e agora ela é uma 9 de 10. Gente, isso não funciona assim. O sistema de nota, de... Eu sei que isso é completamente superficial, mas homens e mulheres e todos os gêneros, em geral, fazem isso, não importa sua orientação sexual também. Por causa da seguinte coisa, imaginem que toda língua é muito visual, ela é muito sensorial. Você depende muito do tato, da visão, do olfato, etc. Por isso que a maioria das nossas palavras são variações de intensidade, além dos objetos que nós vemos, saca? Mas principalmente aquilo que nós vemos, aquilo que nós vamos mensurando. Então, assim, todo mundo tem essa métrica, mesmo que às vezes não faça objetivamente ou admita abertamente, mas todo mundo tem essa métrica, muitas vezes inconscientemente. E beleza, a Bela é tipo uma 7, 8 de 10, 7,5 de 10, saca? É uma mina que, pela questão puramente aparência, ela seria desejada por muita gente, ela seria completamente boas, mas ela tem uma personalidade, uma batata, então, obviamente, ela tem a personalidade, uma batata, eternamente, tá? Isso não muda. E isso é importante, em teoria, para a história, né? Na verdade, não, é só porque eu acho que a escritora escreve muito mal mulheres, apesar de ser uma. Bom, aí, beleza. Com esse adendo razoavelmente longo que eu fiz da Bela, voltamos para o Edward. Eu falei, boizinho, tal, blá, 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 porque ele é foda, todas as meninas querem dar para ele, não sei o quê, querem namorar, desejam, blá, 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 blá. Ele é o garoto misterioso, ele é o garoto que não fala com ninguém, ele é o garoto que simplesmente sai por aí, etc e tal, as blá, 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 blá. E ele é praticamente um albino, é frio pra caralho, tem a pele cadavérica e todo mundo acha isso normal. E é isso aí porque, num ambiente rural, o que mais você tem são pessoas que não cuidam da vida uns dos outros. Então, já começa por aí um clichê muito errado. Tipo, um clichê que foi subvertido por uma coisa merda. No ambiente rural, o que as pessoas mais fazem é cuidar uns da vida dos outros. E não porque é uma coisa negativa necessariamente, mas porque, imagina o seguinte, isso sempre fez sentido na história da humanidade, você cuidar uns dos outros. Às vezes até num jeito meio... Não que eu queira defender isso, mas num jeito meio obsessivo. Por quê? Porque, imagina o seguinte, você vive no meio do fucking nada. Seu vizinho fica a 3km de distância. Se acontecer alguma coisa, a quem você vai pedir ajuda? A cidade mais próxima é a 20km. Bom, você vai pedir ajuda ao seu vizinho, que está mais perto, né? Você vai mandar um recado pelo seu filho, pela sua mulher, por algum som, alguma coisa assim. E o seu vizinho espera o mesmo. É mais uma questão de pura sobrevivência que eventualmente sai de linha, ou como todas as coisas saem de linha, e vira mais pura e absurda fofoca, do que propriamente uma coisa negativa. É o espírito gregário da sociedade. Então, já começa por aí que a autora, tipo, ah, e ninguém sabe nada sobre ele. uma fucking cidade rural. Really, nigga? Não é? Sério? Sério que você quer que eu acredite nisso? Ah, tá bom. Ok, vamos continuar. Enfim. Aí a bela, olha pra esse cara, tal, não sei o que, sente alguma coisa diferente, tal, blá. Fast forward um tempo, ele é um vampiro. Ó, minha nossa. E ele tá stalkeando ele e dese... Aliás, ela não. Ele está só mudando pro gênero correto. Embora, quando chegar no Vida e Morte vai ser a mesma coisa, só que só muda. Saca? Vai virar ela está stalkeando ele, porque a gente vai falar de um perdedor. É uma merda isso. Fazer o quê? Enfim, o Edward está stalkeando a bela, olhando ela dormir, vendo tudo que ela faz. Aí eles revelam um vampiro, eles revelam que ele quer sugar o sangue dela, mas ao mesmo tempo ele quer transar muito com ela. Ele não fala isso, porque ele é um gentleman. Aham, claro que ele é. E ele está apaixonado e foi amor à primeira vista e blá, 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 blá. E o cara... E tudo bem. A fisionomia dele de moleque é porque ele virou vampiro quando era moleque, etc e tal, normal. Vários livros de vampiro falam disso, que uma vez que você vira vampiro sua fisionomia não muda, você não envelhece, é uma imortalidade, é como se você fosse congelado no tempo. Até aí completamente normal, está seguindo uma técnica narrativa bastante bem estabelecida. Só que esse filho da puta tem mais de 100 anos. e, de repente, do fucking nada, mais de 100 anos no lombo. Tudo bem que você pode não lembrar mais da sua vida como mortal, mas você teve 100 anos e, tipo, agora você decide se apaixonar. Agora que seus hormônios batem. Agora que, por qualquer razão inexplicável, você resolve perseguir essa mina e, tipo, meu Deus, eu estou perdidamente apaixonado por ela, que é uma perdedora sem sal nenhum, completamente sonsa e que não é nada demais. Ela só acabou de chegar na cidade. Essa é a única coisa que a difere. Tá. E aí, por tabela, você tem um outro vampiro que eu nem lembro o nome, porque nem é importante, que quer simplesmente sugar o sangue da vela e se alimentar dela e devorá-la. Efetivamente. Aí o Edward tem que proteger a bela desse vampiro enquanto ele lida com o sentimento de que ele quer transar com ela e quer devorar ela. Aí do fucking nada também surge um lobisomem marombinha de 17 anos que é arqui-rival do Edward e começa a disputar a atenção da bela e o amor da bela porque sim. Então agora a gente tem um triângulo amoroso que surgiu do fucking nada sem motivo algum e um vampiro psicopata que quer devorar ela. Ah, e detalhe, todos os que as partes do triângulo amoroso tirando a bela que é uma batata são completamente stalker e tóxicos. Esse é o resumo de Crepúsculo. Os outros livros e os filmes não me interessam porque isso está acima da minha folha de pagamento. Sabe? Não é relevante e vai continuar a mesma merda. Eu tomei alguns spoilers e esses spoilers não são grandes relevantes para o que a gente vai falar agora e para os problemas que eu vou abordar. Mas pensa da seguinte maneira. por que que foi um fenômeno tão grande de vendas? Porque, infelizmente, esse desejo de atenção absurdo por motivo nenhum é uma coisa comum a todos os seres humanos. todos querem se sentir amados e a Stephanie Meyer fez esse Life and Death que é o mesmíssimo livro ou seja, tudo que eu acabei de explicar vocês pegam e só invertem os gêneros e sexos. Então, ao invés de ser a Bela é, sei lá, o Beto ao invés de ser o Eduardo é Eduarda e ao invés de ser o a o Marombinha Lobisomem é a Marombinha Lobisomem. E aí o meme é justamente esse do tipo ela fez esse livro aí imagina uma autora que argumenta que os homens criticaram o seu trabalho porque eles não entendiam o ponto de vista feminino. Então ela pega a mesma coisa inverte e aí de repente nós temos o mesmo livro em que um perdedor de escola é perseguido por uma vampira que quer que está entre transar loucamente com ele e devorá-lo defendendo de uma vampira psicopata e de repente surge uma tombói maromba lobisomem. E aí um cara colocou embaixo meu Deus agora eu entendo eu não, você não entende você é burro infelizmente eu tenho que colocar nesses termos e como foi um meme como foi tipo posts de anônimos né porque as pessoas amam fazer isso deixa eu explicar qual é o grande problema o grande problema é a questão de dois pesos duas medidas em que e também basicamente o Life and Death é um mangá Harain só que vamos lá eu vou começar com dois pesos duas medidas depois eu vou para o mangá Harain e porque mangás Harain funcionam e Life and Death não funcionaria tá sendo que a mesma coisa primeira coisa do dois pesos e duas medidas além de Crepúsculo ter sido mal escrito porque algumas coisas simplesmente não funcionam bem tipo aquele roteiro você fica pensando sério tem tanto furo aqui e aí que tá tipo por que tudo vem tão do nada por que tudo é tão mal feito por que todos os personagens parecem tão linhas porque parece que eles só estão ali apenas para atender uma necessidade de roteiro e não tem vida própria porque é exatamente isso é do tipo eu tenho uma visão eu quero concretizar essa visão então eu vou colocar ferramentas para trabalhar para mim esquece a questão de personagens que personagem vem de persona né e personalidade vem de persona pra quem não sabe a origem da palavra persona é através de persona vem de som soar persona era a máscara que os gregos usavam no teatro que além de mostrar os sentimentos que eles utilizavam né na tragédia na comédia era também um certo equipamento porque eles construíam a máscara de um certo jeito que amplificava um pouquinho não é nada se comparado as amplificações de sons que nós temos hoje mas amplificavam um pouquinho a voz deles para que o teatro inteiro pudesse ouvir então persona soar através de é a ferramenta que você usa para tal essa persona aqui de novo pelos critérios de Jung e a máscara social eu adicionaria que não é a personalidade mesmo porque uma ferramenta que você usa para se expressar né e que você usa como forma da sua identidade também é você o que que isso difere quando você tem personagens num livro e que são usados como ferramenta você tem a inversão desse papel você tem simplesmente a questão de que tipo o personagem ele é desprovido das suas características ele vira apenas a máscara pelo qual o autor fala você tirou a pessoa você transformou aquilo na máscara é igual no persona 5 quando você mete uma arma na cara de de um persona vira e fala entra pra minha party e aí ele vira a máscara do Joker saca só que no persona 5 tem um bom motivo pra você estar fazendo isso em livros isso é normalmente ruim porque você transforma aqueles personagens em nada você transforma aqueles personagens em tipo o equivalente a uma furadeira uma broca uma chave de fenda um martelo e prego só essas coisas por si não são interessantes é o que você faz com elas e o pior o que foi feito com elas de crepúsculo não é interessante a história é chata é uma história de romance batida pra cacete que todo mundo já viu pelo menos uma vez ou na tela quente ou na sessão da tarde lagoa azul está aí pra isso saca eu sei não é a essência não é a mesma coisa a essência do roteiro eu já falo a essência do roteiro daqui a pouquinho mas numa questão de romance numa questão de sentimentos humanos numa questão de olha como as coisas se desenrolam a gente já viu isso trocentas vezes direta ou indiretamente isso está tão no imaginário popular essas comédias românticas que todo mundo já sabe as características delas elas começam a se tornar auto-evidentes ou se nem todo mundo já sabe uma grande parcela sabe o suficiente pra se tornar auto-evidente entrar no inconsciente coletivo e não só filmes da sessão da tarde Disney também blá 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 e aí que está romance enquanto um arquétipo enquanto um conceito maior ele pode ser explorado de várias formas Crepúsculo não adiciona nada de mais esse é o grande problema do roteiro em si e essa é a grande crítica ao trabalho não é porque os homens não entendem mas agora vamos lá vamos para o problema não é porque eu sim e eu precisava fazer esse grande adendo do roteiro pra justamente chegar no problema de dois pesos duas medidas imagine o seguinte imagine que você é um desses caras perseguindo a Bela você vai ir pra cadeia porque isso é um comportamento mega tóxico você ser um fucking stalker você ficar observando literalmente uma mina dormir você invadir a casa dela você ficar ali tipo é é é boy isso é completamente absurdo isso é completamente aquilo que todas as mulheres querem evitar ou dizem que querem evitar porque dá medo dá medo de um cara assim isso é psicopatia e essa psicopatia é o grande problema saca isso de todos os possíveis pares românticos da Bela então assim já começa que a própria autora trata as mulheres como objetos né pra só mais tarde virar e falar que não ela não é objeto ela é a rainha desses caras não ela começa como um objeto e durante pelo menos crepúsculo inteiro que é o primeiro livro ela não tem caráter o suficiente pra deixar de ser um objeto ela é uma coisa saca porque de novo o grande problema é que os personagens são ferramentas eles não são pessoas eles não tem característica suficiente pra virar e falar não é um personagem bem desenvolvido saca então e o que que acontece aí vira e fala bom isso seria tóxico né e pros homens como seria pros homens né se de repente uma gótica rabuda e uma tombóia marombada começasse a persegui-lo no sentido dele ser o objeto do afeto pros homens é lindo maravilhoso né é por isso que um cara vira e coloca nossa agora entendi porque todo homem sonha em ser perseguido por uma gótica rabuda ou uma tombóia marombada só que cara de novo por que que é o dois pesos e duas medidas por que quando é assim né é aceito ah tipo mostra só que olha como os homens são carentes e as mulheres elas são tipo você não pode objetificar as mulheres mas você pode objetificar os homens né hum conte-me mais conte-me mais o porquê uma mulher pode virar e falar que se ela não gosta de homens baixos é uma preferência agora se um homem não gostar de gordinhas é gordofobia e é superficialidade conte-me mais o porquê se uma mulher impor seus limites de virar e falar eu não gosto que isso seja feito isso é empoderamento mas se um homem virar e falar eu não gosto que isso seja feito isso é controle sabe o grande problema é esse a Stephanie May ela trata as próprias mulheres como objetos vem disso faz muito sucesso com isso porque de novo é uma questão que vai justamente contra a a ideia do empoderamento aquela questão do feminismo aquela questão dos direitos etc e tals ela espera que os homens de repente entendam porque se você fosse o objeto da atenção você se sentiria bem sim é claro que a gente se sentiria bem porque de novo por mais que a sociedade tenha em si direitos iguais o tratamento social não é igual constituições leis ordenamentos jurídicos eles prevêem direitos iguais e a gente está num ponto que felizmente a maioria desses direitos começam a ficar iguais não que nós não tenhamos problemas nós temos nós ainda temos muitos problemas com fobias maltratamento alguns preconceitos etc e tals em vários tipos de ambientes mas isso não tira o fato de que olha no geral as coisas estão razoavelmente igualitárias e isso é isso é o mais importante a sociedade ela se autorregula pode levar um tempo mas ela se autorregula você não precisa ficar impondo leis você não precisa ficar impondo uma série de coisas porque isso naturalmente acontece meu chefe gosta muito de falar sobre isso justamente porque o que acontece pensando numa questão jurídica muito simples eu tenho que chamar a lei para isso porque de novo nós estamos vendo muitas leis sendo passadas muitas pessoas exigindo solução legal para uma coisa que essencialmente é social o que meu chefe viria e fala é o seguinte a sociedade ela se autorregula e ela é muito mais rápida que qualquer ordenamento jurídico porque o ordenamento jurídico ele é um espelho social ele atende as necessidades da sociedade só que como ele é um processo moroso ele é um processo burocrático ele é um processo que precisa ser estudado ele sempre sempre estará atrasado isso como conceito pode ser que em algum dia nessa vida nós chegamos a um momento em que o ordenamento jurídico seja atualizado tão rápido quanto a sociedade mude talvez mas para o futuro próximo e até para o futuro intermediário daqui tipo uns 5 10 anos isso não é previsível sabe então nessa questão da sociedade se organizar e ela ter lei e ela ter regras escritas que é o equivalente a lei para isso é completamente diferente então o que eu quero dizer com tudo isso homens e mulheres recebem tratamentos diferentes sim e por mais que as mulheres não gostem de ouvir isso porque elas acham que os homens são muito mais privilegiados do que elas em alguns aspectos que é verdade elas também são muito mais privilegiadas do que os homens em outros aspectos né se isso é um privilégio ou não se isso porque é uma característica da sociedade pensa assim privilégio é algo não que você como é que eu vou explicar isso de um jeito coerente sem parecer uma coisa qual que é a palavra que eu estou procurando aqui para poder deixar o mais claro possível e não pejorativo privilégio é uma coisa em que você recebe ou por mérito ou porque o sistema te beneficia de determinada maneira pela sua própria organização é porque você atende critérios para receber aquilo sabe isso pensando o que deveria ser né o que faz exatamente esse foxfoo deixa eu ver não sei e eu tomei uma bomba na cara maravilha então assim o que é complicado também dizer que isso é privilégio privilégio é uma palavra que eu tenho muitas dúvidas em como categorizar ela e como explicar ela porque eu discordo da eu discordo da interpretação que nós estamos dando dela de que é algo completamente pejorativo e que você recebe sem mérito algum eu entendo que meritocracia também é um conceito bastante difícil em um país em que a corrupção é solta saca vale muito mais a pena você ser corrupto ou você ser ligeiro ou você ser oportunista do que propriamente você trabalhar duro e receber aquilo por mérito meritocracia ela está bem decaída ela está com muitos problemas mas em alguns lugares ainda existem e nesses lugares que ainda existem a gente tenta fazer o melhor de novo o privilégio então ele deveria ser algo que pertence ao mérito tipo ah você é privilegiado porque você atendeu ou você fez por onde atender determinadas condições é como você ser privilegiado com um prêmio você participou do concurso saca para você ter um prêmio ou para você ter algo é porque você fez algo para isso mas esse é um do significado de privilégio o significado que mais estão usando hoje em dia para privilégio é de você receber algo que você não merece apenas e tão somente pelas suas características ou porque tipo o sistema é injusto em certa parte sim mas em outra parte não em certa parte sim porque tipo o sistema é injusto então sim muitas pessoas vão ser privilegiadas com coisas que elas não merecem simplesmente porque elas estão no lugar certo na hora certa elas tem mais recursos para barganhar por isso é aquela velha história de que a gente sabe que olha se você tiver dinheiro para se defender se você tiver recursos para lidar com a situação você consegue chegar em locais que pessoas normais não conseguem isso aqui normalmente se dá com políticos advogados pessoas que conseguem estar empresários de grandes fortunas pessoas que conseguem estar dentro do sistema e ser partes integrantes do sistema né pessoas que conseguem ditar o sistema não pessoas que simplesmente estão no sistema porque elas nasceram naquele sistema estão ali e pronto saca que é a maioria da população a maioria da população nasce assim no contrato social sem nem saber que porra está acontecendo porque olha porra você nasceu naquele momento e lastimo na ágora você tem que seguir as regras comuns por mais que você discorde delas né é extremamente complicado eu poderia entrar em discussões extremamente filosóficas sobre a origem do estado pra onde ele vai se a anarquia seria bom se não se existem formas de governo melhores do que a democracia blá 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 mas isso não é pertinente a crepúsculo né é por isso que eu descartei o vídeo antigo porque ele ficou mega desconexo mas eu preciso explicar tudo isso pra virar e explicar algo que deveria ser auto-evidente né é extremamente cansativo virar e falar que o que é auto-evidente deveria ser auto-evidentemente percebido saca a água é molhada porque ela é molhada cacete é uma característica dela sabe o que é bom é bom sabe de novo questões de auto-evidência mas não né eu entendo que é como eu já falei algumas vezes nós vivemos em uma sociedade e em uma sociedade em que o cheat post é valorizado porque não necessariamente algum cheat post ideológico tipo eu não vou apontar alvos eu vou falar de um geral porque eu acho que nós perdemos filtro perdemos filtro no seguinte sentido pra vocês terem uma noção esse é um exemplo pessoal meu mas meu pai que se gaba de ter uma mente bem afiada que se gaba de fazer conta rápido porque sim ele faz conta rápido que ele se gaba de ter um bom pensamento mecânico de ter um bom pensamento lógico me manda a seguinte mensagem no whatsapp aquelas correntes de zap ou correntes de e-mail que sempre existiram e nunca vai mudar e que não passou pelo filtro da pessoa que é o seguinte ah em 2023 algo que isso acontece eu vou até ler a mensagem pra vocês eu acho que é melhor é o seguinte feliz aniversário para todos nós todos deveríamos estar comemorando a idade de todos hoje é 2023 você sabia que hoje o mundo inteiro tem a mesma idade hoje é um dia muito especial isso acontece uma vez a cada mil anos ou seja nós estamos dentro de uma profecia gente olha só que bonito né todos nós estamos profetizados a ser os showzões de todas as nossas histórias por quê porque nós estamos sua idade mais seu ano de nascimento para cada pessoa é igual a 2023 é tão estranho que nem os especialistas conseguem explicar aí ele coloca um exemplo eu tenho 53 anos eu nasci em 70 então 53 mais 1970 é igual a 2023 eu filho isso é matemática básica isso é um exercício de soma na verdade soma é o resultado isso é um exercício de adição a função matemática é adição a soma é o resultado do negócio então vamos supor que eu tenha nascido em 1987 eu tenho 36 anos 1987 mais 36 dá 2023 caralho quem diria a mesma coisa se eu tivesse nascido nos anos 2000 eu teria 23 anos 2000 mais 23 igual 2023 meu Deus e se fosse 2025 ou 2010 que seja vamos pegar o exemplo de 2025 eu nasci em 2000 2000 mais 25 2025 quem nasceu em sei lá 94 e chega em 2025 tem 31 anos 1994 mais 31 2025 então né porque é uma adição básica isso não é uma profecia mirabolante isso não é uma coisa muito mágica mas você vê o quanto as pessoas perderam o filtro e o quanto eu preciso tornar coisas auto evidentes isso é completamente desesperador vocês não tem ideia de quanto eu me desespero com isso mas enfim né a sociedade trata suas pessoas seus integrantes de maneiras diferentes né e como tratam as mulheres é diferente como vão tratar os homens assim como os homens vão tratar as mulheres diferentes e vice-versa lá tá e o que que isso nos diz bom isso nos diz o seguinte que independente de quem você esteja tratando e porque objetificar pessoas normalmente é ruim porque você está reificando elas reificar é transformar em coisa ela significa a mesma coisa que objetificar mas eu gosto muito mais dessa palavra depois que eu aprendi ela eu comecei a usar menos objetificar mas eu uso os dois pra não só ter sinônimos na minha disposição como para enriquecer o vocabulário geral é lindo é maravilhoso isso enriquecendo o vocabulário geral sempre é bem vindo vocês sempre vão ficar vão me ver feliz em descobrir uma nova palavra né ou falar uma nova palavra aos outros enfim por que é negativo? porque você tira todas as características humanas daquela pessoa e transforma ela num objeto que olha não é a mesma coisa que eu disse que a Stephanie Meyer fez com seus personagens? interrogação sim pausa dramática necessária é exatamente a mesma coisa que ela fez com seus personagens ela transformou todos eles em coisas e nós habitualmente transformamos outras pessoas em coisas porque nós estamos ai é complicado argumentar tal mas eu acho que de maneira geral nós estamos menos empáticos uns com os outros eu vejo muito mais violência acontecendo que empatia sendo aplicada isso é uma coisa que é perfeitamente discutível mas de novo eu só tenho prova empírica até o momento nós vamos ter que lidar com ela saca? porque eu não tenho tempo e está muito acima da minha folha de pagamento fazendo uma pesquisa global para ver de uma forma objetiva conseguir quantificar os níveis de empatia da humanidade mas em geral acho que ela está caindo e isso eu digo porque eu converso com psiquiatras e psicólogos muitas vezes e eles falam que está caindo eu converso com pessoas da área médica e eles viram e falam que eles estão tendo que medicar cada vez mais pessoas e tratar cada vez mais gente então é eu vou ter que acreditar nessas provas saca? nessas evidências aliás não provas enfim dois pesos duas medidas para poder finalizar a Stephanie Meyer fez um primeiro livro em que ela objetifica as mulheres e trata ela como objeto de desejo por homens que simplesmente tem poderes mágicos e podem se dar ao luxo de serem completos stalkers e completos tóxicos mas para um homem isso seria completamente aceitável não, isso não seria completamente aceitável por quê? porque por mais que os homens não recebam tanta atenção naturalmente falando quanto as mulheres porque sim isso acontece homens eles normalmente não são bem tratados apenas por existir eles precisam dar algum valor social para serem bem tratados isso se eles forem bem tratados muitas vezes eles podem simplesmente receber um mero obrigado homens nem sempre são sequer agradecidos e sim isso é uma coisa que acontece as mulheres podem discordar o quanto quiserem mas a maioria dos homens vai virar e falar olha não estou dizendo que ser mulher é mais fácil mas eu estou dizendo que numa questão emocional ser homem tem seus problemas graves nós passamos por diversos problemas alguns dos quais não dá para explicar ou dos quais vocês simplesmente não vão conseguir entender porque o modo de vida é bastante diferente saca eu não quero tornar isso uma guerra dos sexos mais inútil do que já está porque de novo se os direitos básicos são concedidos pela constituição pelas leis etc e eles são razoavelmente garantidos é só uma questão da sociedade se autorregular e isso eventualmente vai acontecer mais cedo ou mais tarde eu torço para que um dia não que a gente vai se dar a mão e vai virar todo mundo amiguinho mas eu torço para que um dia a gente pare de ser tão babaca uns com os outros isso seria bastante legal para começo de conversa seria bastante maneiro bastante divertido bastante batuta então assim ela espera que os homens entendam que objetificação é uma coisa boa e não não é um homem que seja objetificado seja objeto de desejo por mulheres ele vai se sentir bem porque ele normalmente não tem isso mas vai ser uma coisa completamente triste eventualmente vai ser um sentimento de vazio tipo tá ela me quer apenas de novo sendo que é uma vampira e um lobisomem e uma lobi mulher uma metamorfa vamos colocar assim acho que é a melhor palavra porque lobisomem são metamorfos é é o que dá para caracterizar na parte de demônios etc e tal existem os demônios que mudam de forma assumem formas humanas assumem formas demoníacas ou de animais etc e tal né ele vai se sentir mega triste e vazio porque de novo um homem ele quer ser amado por aquilo que ele é assim como as pessoas querem ser amadas por aquilo que elas são em resumo é a pirâmide de Maslow elas estão buscando aceitação elas estão buscando depois deixa eu até pegar a pirâmide de Maslow porque eu sempre sempre troco o nível 3 com o nível 4 é não é o nível 3 mesmo é o seguinte o primeiro nível é a fisiologia respiração comida sexo sono homestade excreção blá 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 suas necessidades físicas foram atendidas nível 2 é a segurança suas necessidades de segurança são atendidas de que você simplesmente não vai morrer porque sim o nível 4 é o da autoestima é o que você começa a se reconhecer por si saco o nível 3 é o do amor e relacionamento então amizade família e intimidade sexual como eu já cheguei a falar num outro episódio dá pra você pular do 2 pro 5 que é o da realização pessoal moralidade criatividade valores etc e tals mas é muito bom se você tiver o 3 e o 4 pra poder te acompanhar no meio do caminho e homens normalmente não chegam no 3 saca porque de novo o na verdade eles chegam mas é limitado a amizade e família muitas vezes intimidade sexual relacionada ou romântica não acontece né porque que homens sempre tem aquele ditado bros before holes porque graças a vários casos empíricos ao tratamento social que é dispensado a eles eles normalmente não recebem uma atenção romântica ou relacional saca e de quem eles vão receber atenção dos amigos das pessoas que ele acaba contando no dia a dia das pessoas que convivem com ele claro nós podemos dar uma meio de Keanu Reeves tipo é um bom conselho que ele dá mas ao mesmo tempo não um conselho que o Keanu Reeves deu recentemente numa entrevista foi não fale dos seus problemas pra ninguém porque 80% das pessoas não liga 20% das pessoas está feliz que você os tem saca 20% das pessoas querem o seu mal olha eu entendo né mas isso me parece o começo de uma depressão o que é um problema em si também não vou ficar analisando a psique do Keanu Reeves porque não me interessa me interessa só esse pequeno exemplo pra poder demonstrar o seguinte tipo olha por mais que isso possa ser parcialmente verdade a maioria das pessoas não dão atenção umas às outras o poder da amizade funciona aqui e agora saca o poder da amizade funciona em pessoas que você pode contar né naquele caso que eu dei dos dos fazendeiros naquele exemplo de que olha se acontecer alguma merda né com quem eu vou contar com o meu vizinho que também é meu amigo que também vai de certa forma me proteger essa pessoa que eu vou poder contar ao longo dos dias ao longo da vida sabe são os nossos amigos e sim amizade é mega importante é por isso que tipo a parte de ah do Gemini Spark e olha só como eu sou habilidoso eu consigo voltar pra Mega Man a parte do Gemini Spark é tipo não eu vim aqui destruir todas as brother bands porque amizade é um negócio falso é mentira amigos existem pessoas com quem você pode contar e confiar a sua vida existem elas são raras mas existem e essa é a parte que nós devemos focar enquanto seres humanos enquanto nosso espírito gregado enquanto nossa empatia né mas que infelizmente eu acho que nós estamos sendo bombardeados por determinada por várias mídias e várias formas de entretenimento querendo limitar isso querendo fazer com que nós não acreditemos nisso pra que nós nos sintamos cada vez mais isolados o isolamento já é um problema por natureza saca todas as pessoas vão se sentir isoladas em qualquer momento do tempo mas eu acho que existem atores de má fé nesse nosso mundo colocando mais isolamento do que é necessário saca mas isso é uma coisa que é mais uma teoria da conspiração minha e eu não posso provar então fica só no meu é é o que eu consigo perceber mas ao mesmo tempo não dá pra colocar uma evidência bastante clara e bastante sólida na mesa mas enfim né homens vão se sentir vazios e ser perseguido por duas minas ser simplesmente objeto de desejos dela porque sim é deixar vazio é só mais um mangá harém agora nós vamos finalmente entrar na parte do porquê mangás harém funcionam gente vocês sabem porque shoujo de mangá harém funciona vocês já pararam pra se perguntar isso já pararam pra fazer essa pergunta mega ultra legal e pensar o porquê o grande perdedor daquele mangá é na verdade tipo a inveja de todos os homens da vida porque de repente ele tem 7, 8, 10 minas querendo andar em cima dele porque ele é uma fucking boa pessoa o perdedor de qualquer mangá harém ele pode ser o mais perdedor da vida ele pode ser o maior merda na essência dele ele é um homem bom isso é o foco principal de todo e qualquer mangá harém aquele homem é um homem bom e aquele homem está tentando fazer de tudo pra que a vida dele melhore e que a vida dele seja boa ou pra cumprir com seus deveres eu posso dar três exemplos em quatro é tem exemplos melhores e tem exemplos piores os dois exemplos eu vou começar com os piores tem um anime de sereia que eu assisti faz bastante tempo em que acaba num harém e acaba um casamento por engano etc e tal mas é tipo eu nem lembro o nome dos personagens eu só lembro que tem uma parte que até o o rei sereio lá que teve que dar a filha dele em casamento pro humano que sei lá salvou a vida da mina se eu não me engano e quando você salva a vida de uma sereia basicamente você tem um débito de vida se eu não me engano era isso faz muitos muitos anos que eu assisti tipo o moleque é meio blé e tarado é ele é mas de novo um ele já começa salvando a vida daquela garota que ele nem sabe que é uma sereia dois se acontecer mais merda ele vai se colocar em perigo de novo pra salvar a vida dela esse é o importante ele traz segurança a ela no sentido de que ele está protegendo aquilo que é caro para ele mas a parte cômica é que tem um momento que até tem uma competição que elas estão subindo cachoeira acima e até o rei sereia está olhando as minas subindo e é tipo lindo eles estão só tipo saca a parte tarada alívio cômico mas alívio cômico funciona pra isso pra aliviar a tensão é por isso que alívio cômico funciona de novo que auto-evidente é auto-evidente departamento da redundância é tautológico mas de novo ao mesmo tempo é desesperador porque pra algumas pessoas isso nem sempre é auto-evidente eu só fico socorro por favor gente eu acho que não existem perguntas idiotas mas existem situações em que te fazem perguntar que hum nós compartilhamos da mesma realidade tipo nós conseguimos ter uma certa harmonia pra poder compartilhar conhecimento saca é nesse sentido e caralho cadê o porra do Hertz enfim tá esse é um dos exemplos ruins que eu tenho porque aquele anime não foi dos melhores viu se eu nem lembro o nome realmente não foi dos melhores mas eu achei engraçadinho na época então é isso aí eu não perdi o tempo da minha vida segundo exemplo ruim eu falei de quatro eu pensei em To Love Roo Love Hina é ah tá aquele webcomic coreano tá o próximo exemplo ruim é To Love Roo que é um mangá bastante popular mas é basicamente um moleque que acaba se casando com uma alien porque ela tá fugindo do pai tá fugindo das responsabilidades dela e ele só quer ficar com uma mina que era amiga da infância dele ele não tem coragem de revelar os sentimentos e acaba no harém que nada acontece enjoada porque é mas o moleque é uma boa pessoa o moleque ele realmente tenta fazer de tudo pra que a situação melhore o máximo possível de que a mina que ele está ficando que eu nem lembro o nome apesar de ter tido To Love Roo apesar de ter vendido To Love Roo pra uma pessoa legal ficou aquela coisa de tipo tá é bem desenhado é razoavelmente bem escrito mas é genérico né não que eu tenha esteja lembrando também muitos nomes etc mas beleza agora os exemplos bons Love Rina é resumidamente a história de um perdedor que ele decide entrar na faculdade de Tóquio uma das mais difíceis do país dele que é uma faculdade pública mega ultra renomada o que dada a minha realidade do BR seria basicamente eu tentar entrar na USP em medicina saca nota de corte altíssima e você precisa de muito muito culhão e muito tempo de estudo é é difícil vamos resumir em é difícil ele fez uma promessa com uma menina de infância que ele nem lembra quem é direito e é isso aí né mas ele porque ele fez uma promessa e ele é um homem bom ele está determinado a cumprir essa promessa custe o que custar e aí várias coisas bizarras acontecem porque ora porra o que tem que acontecer é um mangá harém mas de novo o cotário é uma pessoa boa lembrei o nome dele ele é uma pessoa boa ele é meio tarado ele é meio lesado ele é uma pessoa que tem suas dificuldades mas ele é em geral uma pessoa muito boa ele está sempre ali solisto tentando ajudar tentando fazer as coisas acontecerem tentando manter ordem na casa tentando lidar com as inquilinas que são loucas porque elas são loucas porque essa é da onde vem a comédia do negócio não é que é um homem que foi jogado simplesmente no mundo das mulheres é cara deixa eu só não não tá certo se eu ficar segurando ele vai mostrando não é uma coisa de tipo um estranho uma terra ainda mais estranha não ele é só ele é ele saca ele tenta mas de novo ele é uma boa pessoa por ele ser uma boa pessoa ele acaba chamando a atenção de todas as minas que moram lá naquela naquela porra daquela pensão porque de novo elas recebem algo que elas não receberam na vida um carinho genuíno de alguém que não quer nada em troca de alguém que não realmente não está com intenções porque por mais que tenham cenas de tipo ah ele é um tarado ele está espiando a gente no banheiro blá 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 elas sabem que isso não é real dá pra perceber no comportamento delas que se ele realmente fosse uma ameaça ele já estaria preso há muito mais tempo sabe as pessoas são muito boas em sentir quando elas estão sob ameaça quando elas estão sob risco não é porque de novo pirâmide de maslow isso funciona não é à toa não é oh achei ai caralho ai finalmente o mais difícil é achar esses hertz e aí o então assim ele é uma boa pessoa por isso funciona o último bom exemplo que eu tenho pra dar é um webcomic que eu li faz tempo basicamente de moleque que ele entra numa escola que é um webcomic sul-coreano assim que desculpa eu não vou lembrar do título mas é bom as cenas de luta são muito boas tem cena de luta num webcomic tem porque é um moleque que depois de muito 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 custo ele consegue entrar com uma bolsa de estudos num colégio mega ultra renomado porque o que que aconteceu ele é órfão de pai e mãe e ele tem dois irmãos pequenos pra cuidar e ele faz o inferno por esses irmãos pra poder dar o melhor que ele pode uma vida decente pra eles né e nesse colégio mega renomado tipo é principalmente as meninas elas são exímias artistas marciais tipo tem a mina do kickbox tem a mina do taekwondo tem a mina do é do muay thai etc e tal e tem uma mina que ela é basicamente a chefe da escola toda porque ela é ultra podre de rica ela também é a melhor lutadora e a mais bonita e a mais tudo né e ela se apaixona pelo cara ah mas porque que alguém tão perfeita com tanta opção com tanto não sei o que vai se apaixonar por um perdedor que é completamente pobre de novo por causa do coração dele porque ao longo de tudo toda a trajetória dele até o fim da porra do webcomic em que eles terminam namorando pelo menos isso ele dá suporte a ela e ele se mostra um bom amigo um bom homem uma boa pessoa overall com ela o dinheiro nunca foi interesse ele nunca pediu nada pra ela saca ele sempre manteve aquela questão de tipo tá você pode resolver todos os problemas da minha vida com dinheiro mas isso é jogar minha dignidade fora eu não vou fazer isso e justamente essa questão da dignidade é o que torna um mangá harem tão interessante é o quanto um homem consegue lidar com as situações e consegue lidar com os problemas ao seu redor e manter a sua dignidade que é cada dia mais e mais testada por isso que funciona por isso que os japoneses conseguiram transformar isso numa ciência e por isso que é engraçado e bonitinho e atrativo não importa qual você leia porque sempre vai ter essa questão da dignidade humana sempre vai ter essa questão dos valores sempre vai ter essa questão de que olha é legal sabe então isso Stephanie Meyer não aborda em nada nada em Crepúsculo e eu tenho todos os motivos pra acreditar que ela não vai abordar em nada em Life and Death ela só vai virar e falar ungabunga homem gosta de sexo naqueles estereótipos mega ultra arcaicos que é tipo olha eu entendo que existe muito homem galinha existe muito homem cafajeste existe muito homem mega ultra problemático e que causa situações completamente constrangedoras e desafiadoras pras mulheres e pras pessoas ao redor mas homens não são só isso se você reduz homens a isso você reifica eles eles não são mais do que uma ferramenta eles não são mais do que um pedaço de carne você desumanizou essas pessoas e esse é o maior problema quando você desumaniza o outro e isso de novo é auto evidente eu não deveria ter que entrar num contexto gigante e fazer um podcast sobre isso pra explicar algo que tipo olha deveria ser empatia humana né mas como eu falei algumas coisas elas parecem óbvias eu entendo que o que eu chamo de auto evidente pode não ser elas parecem óbvias e não necessariamente são e outras são só tipo eu acho que o mundo tá indo pra merda e isso me deixa bastante triste isso me deixa bastante como eu falei antes é desesperador então assim Life and Death é só um mangá harem mal escrito mas existe e de repente a escritura acha que tá tudo bem os homens finalmente vão entender o ponto de vista dela sem questionamento algum e eu só vir e falo olha não não funciona assim volta a praticar escrita é o que você precisa leia sua própria obra aprenda com seus próprios erros seu livro é ruim sabe é isso que eu tenho a dizer né agora qual que é a essência que eu falei lá atrás e que eu disse que eu iria abordar qual que é a essência de Crepúsculo do roteiro a essência do roteiro é basicamente uma história de romance de uma menina que entra de sopetão no mundo sobrenatural quando você coloca nesses termos você vir e fala nossa parece legal parece interessante parece algo que eu gostaria de ler só que é Crepúsculo né e uma coisa que eu tenho que dar uma alfinetada na questão dos filmes porque muita gente critica os filmes e fala que eles são mal feitos claro que eles são mal feitos porque o que que acontece a produtora sabe-se lá quem era porque eu não lembro quem era e eu não vou pesquisar isso porque de novo já tá ficando longo demais e tá acima da minha folha de pagamento sabia que as pessoas iam assistir quer queira quer não quer estivesse bom quer não porque tinha virado uma febre no momento em que vira uma febre você não precisa fazer nada qualquer merda que você faça é boa o suficiente ou é o bastante pra você vender horrores porque é assim que funciona gente lá assistimos tipo a gente não pode ficar culpando as pessoas por gastarem o dinheiro inutilmente e empresários por serem gananciosos as coisas sempre foram assim não que não possa mudar eu sou a favor da mudança mas é tipo as pessoas gastam com merda e os empresários são gananciosos sim sim mas as pessoas sempre gastaram com merda e os empresários sempre foram gananciosos o que que tem de novidade nisso me apresenta uma forma de como mudar isso que aí eu viro e falo que ok beleza agora a gente vai ter algo diferente mas não né então é que tá na essência o roteiro tem uma premissa interessante né entenda a essência como premissa a premissa é bastante interessante mas a execução é mal feita agora pra não deixar um gosto mega amargo de um one cast gigante em que nada parece acontecer feijoada eu fico aqui discutindo um livro que é ultra velho pros padrões de hoje que é ruim e que é tipo um consenso comum que não necessariamente é verdade né porque o que é consenso não é necessariamente verdade é uma falácia achar que é isso mas nesse caso eu tenho bons motivos para argumentar e para acreditar que o consenso comum está certo o crepúsculo é ruim por vários motivos e por motivos que meninas e meninos não percebem eu vou fazer essa separação aqui agora porque eu acho que tem uma diferença muito grande entre uma criança e um adulto e não é necessariamente só uma questão física não é só necessariamente uma questão de envelhecer envelhecer é obrigatório amadurecer é opcional isso vale para qualquer sexo qualquer gênero e qualquer orientação sexual e blá eu vejo problemas de maturidade muito grandes na sociedade já há muito tempo não estou com isso dizendo que eu sou o epítome da maturidade porque eu não sou eu tenho diversos problemas com isso e eu tenho diversas questões que não vão ser resolvidas tão cedo e talvez nunca o sejam mas eu acho que eu tenho uma maturidade suficiente para apontar algumas coisas que deveriam ser comuns sabe é aquela coisa não é se se achar melhor que os outros é vir lá e falar hum acho que esse caminho eu já trilhei é razoável é razoável usar essa premissa é razoável pensar uma coisa mais ou menos assim pronto yes valeu Fire Ring e o que que acontece esse termo está muito em voga ultimamente mas é uma questão de responsabilidade emocional mas é uma responsabilidade emocional não só com os outros mas consigo é parar de se ver enquanto uma criança parar de se ver enquanto alguém que é uma vítima enquanto alguém que precisa de determinadas coisas para poder tocar a sua vida saca e essa responsabilidade emocional que você deve a você afinal de contas você convive com você 24 horas por dia e de novo eu não estou tentando ser moralista eu só estou citando fatos deve ser acompanhada de uma responsabilidade intelectual também você você pode ser burro você pode ser ignorante esse não é o problema o problema o problema não é você desconhecer coisas é você saber que outras coisas existem e se limitar a não querer saber delas algumas coisas você não quer mesmo porque você já sabe o suficiente para saber que você não quer mais então por exemplo vou dar um exemplo muito pessoal eu não gosto de bebida alcoólica eu sinceramente não gosto do sabor não é uma coisa que me agrada são pouquíssimas as bebidas alcoólicas que me agradam mas eu não preciso experimentar todas as bebidas alcoólicas existentes para vir lá e falar que eu realmente não gosto de bebida alcoólica se eu experimentar todas as bebidas alcoólicas existentes eu só vou saber quais as que eu gosto não as que eu não gosto porque as que eu não gosto já são a regra sabe é uma coisa meio básica mas de novo a gente precisa ser relembrado do básico e dos fundamentos todos os dias porque senão a gente esquece e faz merda os seres humanos são muito bons nisso são excelentes nisso eu me incluo nisso é super divertido fazer merda é muito legal principalmente quando não tem consequências muito graves e quando você aprende novas coisas ou quando você solidifica ensinamentos learning is fun eu não falo isso como um puro meme eu falo isso como algo legítimo porque eu penso learning is so much fun tipo caralho eu aprendi coisa nova hoje que da hora sabe é uma coisa que realmente me traz genuína felicidade mas é ao mesmo tempo eu sei que não é para todos tem gente que simplesmente não quer é o pior tipo de ignorância e ninguém é imune a ela você pode ser um professor mega ultra gabaritado com doutorado etc e tal e ter dado trocentas mil aulas ao longo de 50 anos da sua vida mas você não está imune a ignorância eu digo isso porque certa vez eu ouvi um bombeiro virando e falando cara não é porque eu apago incêndios que eu sou imune a fogo sabe e eu também já ouvi isso de policiais e de militares virando e falando cara não é porque eu trabalho com armas que eu sou a prova de balas e isso é uma coisa sempre importante que a gente tem que lembrar agora para não deixar um gosto ruim na boca de todo mundo dado esse o encastigante que parece um moralismo absurdo mas é só eu reclamando de um livro e entra em tópicos tangenciais que são relevantes ao assunto eu vou deixar para vocês antes de sair daqui uma recomendação se você quer uma premissa igual a Crepúsculo na mesma história de amor infinitamente melhor leia um mangá chamado Blackbird a premissa é a mesma menina razoavelmente sonsa que entra no mundo sobrenatural e vive um romance começa com uma menina chamada Missal em que ela vê espíritos na infância dela mas ela descobre que ela não é a única tem um moleque que também vê então ela acha ah eu só nasci com poderes especiais deve ter mais gente assim e está tudo bem eu só tive azar mas esse moleque está me ajudando ele está me ajudando a lidar com os espíritos então que bom esse moleque um dia tem que se mudar esse moleque vir e fala não se preocupa um dia eu volto para poder te defender e para poder te proteger e aí a gente fica juntos ela fica que bonitinho que amorzinho e ela esquece dele porque de novo ela tinha tipo 4, 5 anos na época e ele volta quando ela tem 16 é que isso é um problema mas isso não é um problema meu porque é um problema porque esse moleque volta o nome dele é Kio e ele é um demônio ele é um yokai é por isso que ele consegue ver outros demônios é por isso que ele consegue protegê-la mas eventualmente os dois ficam juntos e porque é uma história de amor melhor que o repúsculo 1, porque os personagens realmente tem personalidade 2, a história anda e 3 acho que é essa parte que mais vai interessar as pessoas no primeiro mangá eles se beijam no segundo mangá eles transam então não fica 18 volumes porque a série inteira tem 18 volumes eu cheguei a ter a coleção completa eu passei lá pra frente e 18 volumes de puro nada são 18 volumes de isso vai andar e também é explicado logo de começo porque ela consegue ver demônios porque a cada 100 anos nasce uma senca senca é uma fruta celestial basicamente em que na forma de humano o humano nasce com poderes a mais para demônios é realmente uma fruta o que acontece e que até o mangá chama isso atenção na sua resenha se alguém beber o sangue da senca dessa pessoa que nasceu como fruto você vai viver mais tempo se você devorar o corpo dela você vai se tornar imortal e mega OP e se você conseguir casar com ela com esse ser ou você conseguir trazer ele para o seu clã você garantir a prosperidade do seu clã assim por gerações porque de novo essa porra é tipo um cristal condensado de mana na forma humana é isso leiam Blackbird é uma história de amor melhor que o Crepúsculo tchau